Inscrito, deputado César Pires, por cinco minutos, sem a parte. Que Deus abençoe todos nós. Glória à imprensa, senhores servidores. Dia 21 vai acontecer o encontro estadual do Partido Verde. Avisei ao presidente que não poderia estar, porque viajo amanhã para o encontro da Unali, como faço todos os anos. Mas quero dizer ao deputado Adriano, que o PV como um todo está unido em torno da sua candidatura, está unido em torno das suas causas, que são as minhas causas, que são as nossas causas. Mercê da dificuldade que passa às vezes, das incompreensões que passam às vezes, dentro do próprio laço da família, Adriano tem se superado, tem crescido e tem feito valer o seu direito de liberdade e de opção política, como sempre teve. Jovem, competente, talentoso, Adriano empresta seu nome à sociedade maranhense, como pré-candidato à Prefeitura de São Luís. E isso acontecerá no dia 21 aqui nessa casa, esse encontro. Adriano, te desejo toda a sorte do mundo, dizer que você pode contar conosco como parlamentar, pode contar conosco como amigo na tua trajetória, na tua candidatura, de uma certeza tenha, o barco que você tiver, nós estaremos, porque foi assim que nós construímos a tua pré-candidatura, foi assim que tu colocaste teu nome a juízo de todo o Partido Verde, que aceitou e abraçou a tua causa, que volta a repetir, é a nossa causa. Peço as minhas escusas pela minha ausência, peço as minhas escusas por não poder estar ali, professar a minha fé, declarar o meu apoio para você, mas faço daqui, não de uma forma velada dentro de uma cafu ou dentro de um encontro, mas faço de público, a tantos quanto posso ouvir-me. Desejo a você boa forte, talento você tem, competência você tem, bravura você tem e uma certeza você tem, lealdade aos compromissos com a aliança que você fez com o povo do Maranhão quando te elegeu. sucesso, boa sorte na tua caminhada. Eu te desejo e peço a Deus, e rogo a Deus que te abençoe a tua trajetória política.